Ei, vamos ver Tistreza, vida em Tistreza, rapaziada, gameplay do Saiko e do Ikro no Brawl Stars Amanhã é o último dia pra tu ganhar o copo exclusivo da estampa nova Ih, já foi já Então se tu quer esse copo, é só até amanhã Se tu não sabe, saiu duas estampas novas Angel e Devil, o nome das estampas E, mano, essas estampas ficaram muito bonitas Eu quero um copo, Saiko E o melhor é que na compra de qualquer produto até o dia 27, que é na sexta-feira Me deu um copinho Me deu um copo Eu quero só um copo Primeira estampa com a costura colorida A costura é vermelha aí, tanto no moletom Quanto na versão oversized dela Boa noite, Léo Que? Era bigode, era em bigode Quê? E com essa estampa de asa na frente de cada uma Que elas são um pouco diferentes entre si E eu queria muito que essa estampa ficasse meio em cima Me deu um copo Assim, meio que seguindo Me deu um copo, sai Seguindo o desenho do ombro Porque eu não vejo muita coisa assim E eu gostei muito do jeito que ficou Tava exatamente do jeito que eu tava imaginando Vale nem a pena, pô, comprar, pô Aqui no Ceará nem água tem, né? Pra que é que é um copo? Pra não ficar de fora Nossa, Léozinho, gostei muito dessa piada Você está destruindo o seu planeta Trás também tem estampa O seu país, o seu estado E essa é a do Angel E essa é a do Devil Tem vários detalhes maneiros aí Lançou o episódio novo de Digital Circus Estampa Pelo amor de Deus, barão As duas meio que se completam ali É pra beber suor? Ah! Tem referência de uma da outra E eu gostei muito, mano Gostei muito do jeito que elas ficaram Quem fez a estampa de trás e os nomes foi o Gás Ó, peguei toda a água do Ceará, barão Pra botar no meu copo Então ficou muito bom Mas então é isso E se tu gostou do copo Lembrando que tu só ganha ele até amanhã Na compra de qualquer produto na minha loja E é isso Vamos pro vídeo E é isso Vai chover, vai chover Um cheirinho de chuvas Stars Faz... Mano Faz... Qualquer coisa No jogo E a gente do nada decidiu Jogar de novo Jogar de novo Então é isso Provavelmente sai um vídeo do Ícaro antes aí Ei, mas se é falta de respeito Marmo e é do Saico Eu vou banir Uns dias antes, talvez Ou no mesmo dia Ninguém sabe Quem sabe Ou o meu saiu antes Você tá laricajo, não Também Quem sabe Ninguém sabe Mas saiu aí também Do Ícaro E é isso Eu acho que era pra tu encontrar o boneco Porque esse teu boneco Ele não dá dano, velho Não, eu não vou com esse boneco, não Eu não vou com esse boneco Mas... Essa chuva aí Não é igual a nossa Óbvio Porque no Ceará Chove água E aí em São Paulo Chove lixo Bora o... Não, bora o modo diferente Tá chovendo Nos meus vídeos a gente nunca joga os modos diferentes Bora... Escolhendo Eu vou com o Hans aqui Eu vou até melhorar ele Como é que é o uso do modo? Vamos esse da água viva Que é o do modo do Bob Esponja aqui De novo? Vai ter moda de novo? Só joga Eu vou dar uma uma na tua cara Olha Olha Tá pronto Filha da puta Eu fiquei impressionado, cara Por isso que eu digo, mano Por isso que eu sempre falo Falo com ele, mano Mano, por que eles botaram o Bob Esponja bombado? Quem que é ele? Ele é skin de quem? Bob Esponja Esse mesmo do Barabara, eu gosto Eu gosto O Nathaniel Tá jogando com a gente O Nathaniel Você joga um Brawl Stars? Não, eu só jogo pênis em sua mãe Aquela dele Eu vou parar Vou parar, mano Comecei, já foi cedo Conseguiu esses Aqui a gente tem que pegar Pegar Essas corras Gente, eu estou jogando O que deu dano? É Barulhinho de chuva Barulhinho Barulhinho de chuva Lampiou Foi isso mesmo? Aí, ó Aí, ó Aí você pode falar agora Caralho Leozinho está reagindo A primeira chuva no Ceará Não pensei Quer dizer O doido ali A Paula A Paula aqui A gente tem que coletar 20 amôndegas ali em cima 20 água-viva Toma Acertei, eu acho Mata aí Toma Filho do ar égua Mata a Paula Mói, Paula Nome do El Primo Paula Ai, meu Deus do céu A Paula pôs em cima de mim Entregou, entregou Ih, cara, entregou Entregou, já era Entreguei Não, não Entregou, entregou Acabou 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 Fala isso Ó, dá uma vontade Uma vontade de jogar Brawlhinho está Eu vou Deu milírio Matar a Paula agora Não, Paula Matei, matei, matei Você corre de gente Que não tem o que fazer Nossa senhora Eu vou morrer Eu vou morrer Foge, foge Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Matei, matei Matei Vai morrer, man Cheio teu HP Tô tentando Ah, me mataram Muito ruim Ali, só peguei esses dois Pega Natanael Pega Natanael Espera eu vou tacar a bomba ali Vai, vai, foda Já pegou Já pegou Os caras estão sentindo Pro Natanael É muito bom Nique dos caras Pô, cabeça de cebola Furebs Aí o cara vem como Natanael E o inimigo Paula Tem que aprender Essas pessoas são legais Essas pessoas são legais Pega Ruma Oxi Ganhamos Pega 25 Nesse cara Cara, não entendi não Como é que funciona Eu acho que trova Não, eu acho que fica Olha lá a equipe Ixi, mal o primeiro Foi o craque de novo Ó, tu quase foi o craque Dessa vez Matou cinco É, mochap Esbagacei Eu durei, viu Também Vai continuar Esse bonequinho Dá bom Ele dá muito dano Ah, ele não quis jogar com a gente Ele dá muito dano É isso Ele é da puta Mas é até bom O Natanael não joga com a gente Que daí nós procuramos outra pessoa, né Que não é recalcada Lá ele Que não é recalcada Com certeza foi carregado Pelo Natanael Eu falei sem querer Olha ele O cara virou um Pokémon Ah, meu Deus, o Florida Eu nem vi Essa é boa Essa é boa Essa é boa Não, pior que eu não vi o bonequinho Era do outro time Tu vai ver Tu vai ver Mano, ele é igualzinho o Florida, véi Ai, meu Deus Aí ele é ali, ó Cabo, eu não posso ver um nego forte Que é tudo Acha que é tudo igual, né, mano Eu vou morrer já Ah, eu odeio essa Esses caba de oi Poneca, véi Eu morro Pega a lesminha Pega a lesminha Tem calvície, tem calvície Tem calvície aí, rapaziada Tem calvície aí Tem, tem Porque eu não consigo ver, não É só pra Só pra ter certeza Morri já Morri já Ih, vamos Eu vou pegar de volta Tem Ah, bom Graças a Deus Consegui Tá até brilhando Brilhando, tá não Pega lá Caiu um monte Pega, pega, pega Falaram que quem tem calvície A pinta cresce 3 centímetros Todo mês Pega, pega, pega Pegamos, pegamos Ai, morri, pau É uma conquista para poucos Nossa, tem um monte, véi Matei, matei, matei Ele tá tudo concentrado lá Se véi não atira direito Filha da puta, velho Tá, vai, vai, vai É porque é muito perto E nasce muito rápido Morreu Ó, quem matou o Samu Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Tá muito difícil Ih, não perdei Começou na putaria já Vão é perder essa Vão é perder essa Vão é perder essa Vão é fudidamente essa, tá Tá aí, ó, Florido É, rapaziada Vamos trocar Eu tenho um 100 real físico aqui Me envia 100 real no Pix aí E eu dou o 100 real físico para vocês Porque eu queria ter dinheiro Era no Pix, mano Eu não gosto de dinheiro físico mais, não Tá, bora sair Eu dou 100 real para vocês físicos E vocês me dão no Pix Envia aí no Pix aí 100 real primeiro Bora sair, bora sair Bora outro modo Libera os outros, ó Tem um combate Ó, tem um footbrow O que é o footbrow? Footbrow é ruim, mano É bom que ele tá Jogue o mata-mata Só tem um no Pix É exatamente É exatamente o Johnny O personagem Mande pra mim no Pix aí Que eu lhe dou o presente somente Ixi, lá ele O dinheiro O dinheiro Será que o L Primo é bom? Eu vou com a Nita Eu não sei Eu acho que eu joguei uma vez Mas eu não lembro Nita Vai, vai, vai Eu já dei pronta, tu Pronto Ah tá, é que eu esqueço Eu sempre fico achando que é que nem o Fall Guys Me deram 100 conto físico pra que eu quero não Ah, pois é, pô Como converte em PIX Não, o Bastardo é quem me chama Cavalo que tem que Ó, o que que é? Ixi, aí ó Melhores patadas da escola Do jeito aqui dos Vickerns de V1 Nossa, tem dois L Primo aqui e um L Primo lá Se triscar na bola, tu pega a bola Aí tu só atira o normal, entendeu? Se tu matar, tu derruba a bola Morrer já Já, Bé, é isso Ó, o L Primo já É um nosso L Primo E já vai me matar também Ih, perda, peste Ih, perda, bumba Ah, fizeram um gol Petros, quem era o meu primo Os caras humilharam a gente já, mano De primeira Não, relaxa, relaxa Recuperar, rame, pera essa porra aqui Matei o Primo, matei o Primo Matei, matei, matei Ele é o bonzão Ele é o bonzão, mata, mata a bola Eita A bola, a bola, peguei a bola Morreu, aí, ó, aí, ó Aí, ó, aí Ele taca a bola, ele taca a bola Fala o gol, pá Cuidado com o gol contra a cabeça e cebola Lá, perdeu a bola Matê-lhe, 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 matê-lhe Pega a bola, pega a bola Pega a bola, pega a bola Pega a bola Isso aí não, isso aí não Anda, anda, caralho O meu urso vai pegar a bola O meu urso? O urso pega? Pegou o quê? A bola, pega a bola O urso pega a bola? Eu vou chutar, eu vou chutar Como é que esse Primo tem um escudo? De meio de campo morreu, olha lá, morreu o burro Morreu o burro Mano, esse é o Primo, tá muito apelão Muito apelão Acho que ele é o melhorzinho, velho Eu vou pular lá Pega, errou, passou direto Passou direto Ele soltou a bola, ele soltou a bola Pega a bola dele, pega a bola dele Tem que matar, peguei Meu Deus Me mataram, me mataram Ah, mano Pedro, os macos Feada O Tibral é ruim Pior que eu não sei se ele é muito Ele é bom, mas não tanto nesse modo Porque dá pra ficar tirando de longe Eu matei uma pessoa e morri cinco vezes, quatro vezes Mal bom é nada Eu vou com ele aqui Bota essa não Não, não, bora essa aí Eu joguei mal também, mas joguei mal Eles que são ruins, é óbvio Vou não, itchá Aquela bicha ali é chata Ah, não, mas a gente tem uma também Ah, não, véi Ué Para de atirar Mano, a menina é retardada, viu O cara já morreu já Eu vou morrer agora, por causa dessa porra Ah, bom Matei, matei, matei Bora, bora Eu vou tentar liberar Como é que atira no gol? Desgraçado, caralho, mano Que negócio é pelo... Foi, foi Foi, driva, driva Boa, caralho Valeu, meu Deus, velho É o gol Eu vou lutar logo, foda-se Nossa, errei Caralho, vamos matar Nossa, matou todo mundo, matou todo mundo Vai, pega a bola, pega a bola, tu Peguei, peguei, peguei Bora, bora, bora Bora que eu te proteja Cadê a bola? Ah, tá com o Ico Vai na frente, vai na frente Mata eles, mata eles Tá porra, tá porra, tá porra, tá porra Caralho, que diabo foi isso? Que porra foi essa, mano? Me incendiaram, véi Me incendiaram Foda-se, vou chutar pra ali Ah, não Cadê, ninguém tem outro não? Olha isso Mano, esse, esse, tem algum bicho Eu acho que é o For Rider Vai, vai, mori Se esse Mori estivesse jogando com a gente Aí, esse porra Ué Ué, pô, você jogou na defesa Espera aí, espera aí, espera aí Obviamente ele tá Tão lutando contra a bot E tão comemorando Tem que comemorar todas as conquistas, barra Ó, jogaram a bola aqui Matei, matei, matei Vou matar, vai, vai, pega a bola Pega a bola, pega a bola Ah, eu morri, eu morri Mori, o Mori tá pegando O Mori tá pegando Ah, não, aquela ult, ele é muito pelona É, pô, pega essa bola aí Sabe nem quem faz tu, mano Eita, matou Nossa, eu matei, matei, matei Caralho, mano Tão matando muito rápido Ah, mano, eu voltei Mas tá ganhando assim Se continuar assim, a gente ganha Tá, tá, tá Bora, bora pra cima Bora pra cima Rapaz, tá chovendo Eu tô com medo de moer meu computador ali, mano Tem um botão que uta, mano Um botão direito, sei lá Vai, matei um, matei um Mata aqui o outro Vai, mata, mata, mata Boa, boa, boa Pega a bola, pega a bola Pega a bola, que eu te protejo Tá chovendo pra caralho, mano Pega tu, pega tu, pega tu Pega tu, pega tu Pra eu matar Aí, eu matei, matei, vem, vem Aí, caralho Matei esse, matei esse, matei Matei, matei, matei Enche o HP Pô, eu vou tentar Pô, eu vou me matar Matei, matei, matei Tô vivo, tô vivo ainda, tô vivo GG, só foge Essa frase é boa, mano Só foge Toma Gol, gente Ah, não, foi não Apareceu um boneco mesmo Não mesmo Ganhamos, ganhamos, ganhamos Ganhamos, ganhamos Foi quase Aê, porra Mais letal, caralho Porra Porra Esse boneco aí é o meio do cycle, viu É doido, o cara é bom Mas esse personagem aqui é bom Bora mais um desse, bora mais um desse Eu nunca jogo esses monos férios Mas com ele, com ele aí mesmo Ele não vai aceitar, eu acho Bora, vagabundo Falando de sim ou não aí, porra Aí, não vai aceitar, não Não vai aceitar, não Ó, a gente tem um L É, ele aceitou não Só faltou um papagaio lá Tem Papagaio Eu achei que era do vídeo, mano Porra O M matou, hein Vem cá, primo Vou matar ele agora Não Não Porra, eu quase matei ele O Luan, o Luan macogou Mas eu tava nascendo ainda Porra, mano, eu vacilei, velho O desgraçado pegou a bola aqui, ó Ixi, ixi Vai matando aí, vai matando aí Vai liberar nesse passeio Isso, boa, mata, matou, matou O Sike spam, mas a habilidade dele Foda-se, né Nossa, morri, 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 morri Vai, 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 que eu tô sozinho Vai, 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 vai Só tem um L Vagabundo Ele ficou desesperado Ia ser linda, ó Pega eles na esquerda aí, ó Vou tentar aqui, né Tá, porra Ô, diabo, que lenhada Só deu zero dano, né Aí, peguei, peguei, peguei Vai, 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 vai Só tem seu L Primo aqui Ô, caralho Ai, tô apertando o botão errado Ô, L Primo aqui, L Primo aqui, L Primo aqui Ai, se eu spawno o cu aqui Estou quebrando, nossa Quebrando nossa barreira Fudeu, fizeram outro gol Fudeu Caralho, dá pra fazer isso Como é que quebra essas barreiras? Então também não Eu acho que é só ficar batendo várias vezes Acho que só as que tem um X O cara só dá o... Ele joga que nem um louco Bora outro modo Que esse aqui a gente só tá se fudendo Mano, tem o... É ruim todos vocês É ruim todo o barão Independentemente Normal Independentemente Tu jogou? Tu jogou? Ele é legal Esse personagem aqui é bom, será? Mano, você tem que ficar pegando... Ih, parece que ela joga não Mas me respeita Eu não agio me levando pro cofre É uma coisa assim Ah, eu vou com o L Primo, vai Vamos lá Agora, agora, é agora mesmo Mas é contra outras pessoas, é, né É, assim, ó Ele tem tipo um cofre Ah, tem que quebrar o cofre deles Nossa, tem dois L Primo Já vacilaram, né? Já vacilaram Sim, que vacilaram Será que vacilaram? Não é jeito Olha os dois L Primo, vem Ih, tu caba aqui Ih, tem um maluco mexicano Morre já Nossa, ele se curou Ope, ope, ope Que esse caba vai levar Ope, ope Ah, tem um doidinho matando aqui, ó Caralho, me ajuda Volta, volta Mano, ele vai me matar Ei lá Ajuda, 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 caralho Tô aqui Porra Vai, vai, vai Eu morri, eu morri Matei, matei, matei Não foi perguntando essas coisas, não Mano, chegou um homem aqui Tá cheio de gente matando Tá só eu Ele me jogou pra cima Não já era pra nós Não, vai ganhar Nossa É verdade, eu fui mó seco lá no deles E deixei eles passar Aí, mata-se do meio Não Me quebrou Ah, eu ia quebrar, mano Eu tinha acabado de jogar a bomba Neles ia quebrar Esse parece ser mais legalzinho, esse modo Tava quanto? Não sei, tava esse tanto aí, ó Nossa, foi quase Eu ia jogar, mano Esse modo parece ser mais bom, né? Tá, bora de novo, bora de novo Bora, bora, bora Eu acho que vai dar pomba é melhorzinho aqui mesmo Vai dar pomba Mano, mas tá Esse mumu aí Ele só chegou lá E na praça Pegar a mulher e beijar na boca Ninguém vindo É bom também, não é? É bom também, não é? Não clicou e jogar de novo, caralho Vou dar minha bunda Vou dar minha bunda É a versão original, essa aí, né? Que o Bob Sojcanta Será que é bom ficar na base? Se bem que o meu é de avançar Não, a gente tem que, tipo, se encontrar no meio ali Não deixar eles passarem também, tá ligado? Não pode deixar eles passarem Matei, robôzinho que vagabundo Aí, o robôzinho vagabundo morreu Ai, tem um pau no cu aqui Tem um cara aqui Isso, joguei, joguei Mais uma, mais uma Mas eu consegui lutar e tacar lá, véi Vou tentar fazer isso Tô aqui, tô batendo no negócio deles aqui Tô batendo, tô batendo, tô batendo Foda-se Tô batendo, tô batendo Até morrer Aí Nossa, eu tirei muito dano Dei muito dano, dei muito dano Esse modo é muito ruim O que você tem que responder por assédio É só não, ué Tem um pau no cu aqui Ele acha que eu não vi ele Ele acha que eu não vi ele Tem um robôzinho aqui agora Vem cá, robôzinho de merda Vem cá, seu robôzinho de merda Eu vou ultar lá Uta, uta, uta Utei Pega, deu zero dano Por que não dá dano nessa porra? Tô aqui, tô aqui, tô aqui Vai, vai, vai Quebra tudo, quebra tudo Horrível, mano Não Tô voltando aqui Não Prima, eu dando zero dano Nossa, eu quase quebrei tudo Mate seu robôzinho Vem cá, robôzinho Não, eu dei sem querer, velho Eu vou lá pegar Caralho Lacraia? Ele falou lacraia Eu ouvi ele falando lacraia Nossa, tá quase morto o negócio deles, mano Tá A Croft Só tem sete milho de vida Caralho Vai, aí, consegui Porra O Croft morreu É, pô, mano Foi muito das últimas Ei, passei errado Eu vi essa aí Caralho, mano Caralho Tu foi, acho que deu mais dano Acho que foi, mas deu Foi, foi, foi isso mesmo Boa, boa Massa, massa Caralho Tu é doido Esse moda é legal Nunca tinha jogado, não Ia da hora, da hora Eu gostei desse Cabé é bom, cabé é bom Bora jogar de novo Por que Por que tu clicou em saída? Ei, mãe Tava fazendo live ontem A energia caiu, mano A energia caiu Foi voltar só cinco horas depois Vamos dar procedência aqui ao vídeo Sem, sem live agora, né Deixa o like no vídeo, barão Ah, o cara deve ter clicado e saído O meu demorou muito Deve ter aceito e clicado e saído Cadê eles? Aqui, na esquerda, na esquerda Eita, porra Oxi, caralho Pareceu um robô na minha frente do nada Morri Mano, que porra é esse cara Ô, bicho É, assim O jogo, esse jogo parece ser legalzinho Tá ligado? Assim, eu joguei já Ele é legalzinho Mas eu tô falando assim Que a questão de ser de celular Hoje em dia tem muito jogo ruim É bizarro, velho O que predomina na Play Store Só jogo ruim Mata, 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 mata Mata, mata, mata Mano, a gente tem que chegar lá É, então Tem que ficar vocês protegendo aí Ou eu protegendo E um vai Eu tô indo, eu tô indo Ué, o primo é bom de ir Porque eu consigo ultar E pegar agentes prevenidos E ele tem mais HP também, né Não, tem sem querer, mano Tá, eu vou ficar Como ele tem mais HP Ele consegue Vou ficar aqui, mano Porque o El Primo tá só vacilando Bater mais Só que ele tem mais Não rodando também O El Primo também tá Batendo aqui esse porra Nossa, ele deu muito dano A gente tá fudido nessa Tô com ult aqui Vou tentar jogar nisso Ai, o El Primo aqui Não, mas bora outro modo Bora outro modo Tá, mas eu vou com outro boneco Vai, porque É porque esse aqui Os bichos vinham pra perto E o meu não é de perto Tá ligado? Eu vou com um papagaio de novo É porque é só ficar de longe também, né Bora no modo normal A gente não jogou nenhum Esse vídeo Mano, eu tava com um streak Mó alta de vitória Mano, o que que aconteceu? A gente perdeu em algum momento Tu tá com algum streak? Achei a gente perdeu em algum momento Triguei ou não? Tá não, né Não, tô não Tô não Chuta de gente Chega esse boneco ali Chega esse boneco estranho Todas as partidas, barão Só os bonecos estranhos Vem cá, vem cá, vem cá Segue aqui, ó Vamos entrar aqui no meio Vamos entrar aqui no meio Tá ligado? Nós entra aqui no meio Nós entra aqui no meio, ó Pega esse aqui logo, ó Pega esse aqui logo Ué Eita Meu jogo fechou Sério? Sério O meu boneco tá jogando Mó bem aqui Ué Ai, ó Tá vendo aí Caralho, ele matou dois Tu falou Fechou Ele foi direto nos bichos Matou dois Mano, nem fico Tá vendo aí como o bote É melhor do que os próprios jogadores Fudendo E agora, eu tô na tua equipe Ó, você vê aí, mano Como sai que é ruim, mano O cara caiu E o bote dele Ferra a chacina Aqui Mano, o que que aconteceu? Mano, meu jogo Simplesmente fechou Simplesmente E foi tipo instantâneo Não teve nem tipo Um travamento Nem nada Ó, o bicho com um ziriquejo Ladrão ali É verdade, o ziriquejo Gangster Aqui, tem um aqui embaixo já Tem, tem, tem Bora atrás dele já Esse do ziriquejo é skin também, né mano Não, não, nesse boneco não Ou é novo Pega ele, pega ele Ziriquejo não, pô Um camarão Matou, matou, matou Matou outro, matou outro Nossa, eu vou morrer, cara Matei, matei Pega e se esconde Calma, que aí volta Aí, aí Pegamos, pegamos Vem aqui, vem aqui Eu achava Eu achava que os dois Dois do pau Vai junto Mas se você morrer Você fica com menos coisa Vai ficar quatro Vata Tá, porra, tá sete Nossa, mata essa porra Ah, velho Ah, mano Faltava tão pouco, mano O saico poderia ter lutado, né Olha lá, ele lutou Nossa, mata Ai, trolou demais, hein, saico Essa porra Ah, velho O cara poderia ter lutado, bicho Nossa, ele ficou morto, mano A gente foi em segundo lugar Tá bom, vai, joga de novo Clica ali em jogar de novo Ah, é bom que esse aqui Zor vai direto, né Porque é só nós dois mesmo Sim Sim, mano É, é isso aí Sim, é isso mesmo Mas para de falar assim, tá ligado Senão tu vai levar a mão Nos teus ovos Eu não, velho Acho que deu uma interferência Soca o nome do cara ali Ué Ah, é o El Primo Só que baitola Eita O cara é cheio de skin, ó É um El Primo voador Que abé, isso Lá, ele Lá, ele é meu Ó o Soca fofo aqui Bora matar ele, bora matar ele Tava vendo O Caçarola seguiu o Saico No Instagram ontem Ele botou no Story Bora, bora Vem cá, paga a bunda Ele deve ter ficado muito feliz Nossa, ele é muito bom de perto Esqueci disso Fica de longe, fica de longe Deixa ele se matar É que tu vai pra cima do cara, mano Olha o tamanho do range do Saico Aí falava Eu vou beijar a boca do El Primo Vai valer a pena Eu vou matar ele Tá, deixa ele se matar Aí nós só vai lá e Vem cá Nossa, quase Vou pegar isso aqui, vou pegar isso aqui Vai, vai, vai Eita porra, o Soca fofo Sai daí, sai daí Deixa eles aí, deixa eles aí Eu taquei só um mano Toma Eita caralho Ateira, mano Nossa, morreu, morreu, morreu Ele matei um ali Só o Soca fofo, caralho Falta só um, pode só um Só o Soca fofo morreu Isso não, isso não Foge, foge, foge É o Enzo É o Enzo, é o Enzo Sim, 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 eu tô vendo Agora não pode deixar ele voltar A gente tem que ir logo Não, agora se perder Os caras vão perder Vou matar, vou matar Vou matar aí Mata aí, porra Os que estavam na vantagem Tinha dois Boa, caralho Desbagaçamos Caralho Esse jeito Boa, boa, caralho Na época eu fiquei com raiva Ficou em choque, mano Tá, bora mais um Caralho, meu coração Vou ficar viciado nesse jogo assim Eu vou ficar viciado Tu falou mesmo Mas é mó grossa, velho Pior que é meio viciante esse jogo, né Por isso que é meio É, mano É porque é muito rápido, velho Dá um pouco de medo É, e é bom que termina rápido as partidas Você consegue jogar mais Já vamos aqui na esquerda O League of Legends Quando eu tava jogando Era bom Mas aí Desanimava muito Porque as partidas Era sempre mais de 20 minutos Toda partida Tem duas aqui Dando sopa Pra você jogar 10 partidas por dia Era cansativo Sopa, rapaz Aí eu sempre jogava só duas ou três E falava Tá bom, já Toma, toma Já foi Bora pra cá Pra falar a verdade Teve um momento Que eu comecei a jogar Tipo Ah, eu ganhei uma partida Volta, ganhei Volta Perdi Vou mais não Tenho que pagar Bora pra cá Jogava mais não Cadê o povo? O povo vai tá aqui, mano Aí pegamos Eita, caralho Volta aqui, volta aqui Vai atrás, vai atrás Matei, matei, matei 7, 8 Também, também Ai, caralho Cuidado Eita, porra Que é bicho Foge Foge, foge Não, pera aí Vou voltar já já Matei, matei Caralho, caralho Toma Nossa, isso foi rápido Então, mano Pra finalizar o vídeo Segundo O nome do El Primo Paula Acabou, acabou Achei bala Achei bala Achei bala, mano Os caras tão aprendendo A jogar Mas ainda são ruins, né? Tão 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 aprendendo Mas ainda são ruins Mas não é assim Que é a vida Não é assim, né? A gente nasce burro E vai crescendo E vai desenvolvendo E ficando inteligente Um pouquinho Eu acho que seria assim, né? Tchau, tchau